Vamos lá gente, olha só, essa história, você deve se lembrar, em março desse ano, o jornalismo aqui da Rede Mais mostrou o drama da família do Herbert Mendes Rodrigues, lá de Montes Claros. O jovem, que na época tinha 18 anos, era usuário de drogas e foi flagrado de pendurado em padrão de energia, um padrão de energia. Você deve se lembrar, você que acompanha o Balanço Geral, segundo os moradores, ele estaria tentando invadir uma casa. Aí o dono chegou e pegou ele lá no pulo. Bom, depois dessa situação e por causa das ameaças dos traficantes, o pai do jovem resolveu tomar uma medida drástica. O que ele fez? Ele trancou o filho numa cela improvisada dentro de casa. Olha que situação triste, a que ponto o pai teve que chegar pro filho não ser morto pelos traficantes ou não morrer por conta das drogas, né? Bom, poucos dias depois, uma clínica de reabilitação pra dependentes químicos procurou a família e levou o jovem pra fazer o tratamento. Aí nós mostramos essas imagens agora. Nove meses depois, o Herbert voltou pra casa. Olha só que cena, olha a diferença, né? Como é que ele tá. E o repórter Valdivan Veloso acompanhou o momento em que ele teve alta e recontrou a família. Vamos ver essa matéria, balança. Há nove meses, nossa equipe de reportagem esteve aqui no bairro Nova Morada para mostrar o drama da família de Sodeilson. Na época, o filho dele era viciado em drogas e era ameaçado de morte. Vamos relembrar como era essa história. Em março deste ano, nós mostramos quando o Herbert Mendes Rodrigues, que na época tinha 18 anos, foi flagrado dependurado em um padrão de energia. Segundo os moradores, ele estaria tentando invadir uma casa. Depois dessa situação e por causa das ameaças, o pai do jovem resolveu tomar uma medida drástica e trancou o filho em uma cela improvisada dentro de casa. Poucos dias depois, uma clínica de reabilitação para dependentes químicos procurou a família e levou o Herbert para fazer o tratamento. Logo na entrada da casa, a gente vê que o que mudou aqui não foi só a esperança da família, não. Teve uma mudança aqui na porta, né, Sodeilson? Isso, a gente trocou a porta, né? Ela estava quebrada por qual motivo? Estava tudo quebrada, né? Briga, né? Chute, chutava a porta, aí acontecia. É, agora a gente vê também aqui, o sofá também foi mudado, né? Foi mudado, era vermelho, agora comprou um marrom. O vermelho, ele estava danificado, era oriundo das brigas? Briga, porque brigava e jogava para o alto, né? Aí quebrava tudo. Os móveis não aguentavam? Não aguentava, quebrava mesmo. Agora a casa está toda reformada aí, com a esperança de que Herbert venha um novo homem. Um novo homem mudado e espero que esteja mudado mesmo. Isso é bom e a esperança do pai também não pode desanimar, né? Pode não, com certeza vai sair transformada agora. O quarto onde o Herbert dormia fica aqui ao fundo da residência. É um local bem apertado, a gente observa aqui que algumas coisas ainda permanecem, né? A cela, a grade ali, a corcentina. E ainda tem, assim, alguns requisitos aqui, alguns indícios de que o local foi pouco mexido. Sr. Deilson, aqui era onde o Herbert ficava. O que o senhor sente ao ver que ele está vazio hoje, que está sendo utilizado para guardar ferramentas? O almoço que a gente espera é que ele vai ficar só para guardar ferramenta mesmo, né? O senhor não quer mais que ele seja utilizado para aprisionar o filho, né? Não, de jeito nenhum. Só para guardar bagunça mesmo. Quando ele estava aí dentro, era muito triste a gente vê-lo aí. Então, era de apertar o coração mesmo, doía mesmo, sabe? Mas era para o próprio bem dele mesmo. A família separou outro quarto para receber Herbert. No local tem um guarda-roupas e um abeliche, onde dorme o irmão dele. Eu estou muito feliz, né? Que o irmão vai chegar, não vai ficar muito ensinoso. A família segue na esperança que essa seja a última vez que vai até a clínica para visitar o filho. Agora, o pensamento é um só. Voltar para casa com o Herbert recuperado. E chegou o grande momento. Na clínica, um reencontro emocionante. Herbert está visivelmente melhor. Até ganhou peso. Graças a Deus, ganhei um peso a mais, né? Estou pesando 74 quilos. Cheguei aqui com 57. Agora a cabeça também é outra. Agora a cabeça é outra. Vida nova de agora para a frente. Drogas nunca mais. Nunca mais. O que você quer? Um emprego? Um estudo? Eu desejo trabalhar com o pai lá, de agora para a frente, né? Ajuda ele no gastar no que vir e vier. Nós estamos juntos. Na clínica, Herbert recebeu atendimento médico multidisciplinar. Desde o Herbert passou por um tratamento acompanhado pelo médico psiquiatra, clínico geral, terapeuta, psicólogos. E toda a estrutura que a gente pode oferecer. A família também foi bem instruída, foi tratada, a família foi tratada a respeito da co-dependência, porque a família também tem que ter mudança para o paciente ter mudança. O paciente teve um resultado positivo, como vocês podem observar, o paciente chegou bem debilitado, recebeu todas as ferramentas para que ele possa continuar uma vida comum, novamente ser inserido no mercado de trabalho, na sociedade, de uma forma digna, né? O paciente chega com a resistência, com algumas reservas, isso é muito normal. O Herbert não foi diferente. Ele chegou com algumas resistências ao tratamento. Com as técnicas e intervenções que a gente faz normalmente, o paciente foi se adentrando cada vez mais ao tratamento e foi fluindo de uma forma muito natural. Muito importante esse período da internação, mas deve sim ser acompanhado fora, após a alta. Então é um tratamento contínuo, ele é crônico, né? Então, a partir do momento que ele recebe a alta, não acabou o tratamento. Durante o período de internação, ele fez amizades com funcionários e também com outros jovens internados no local. Todos fizeram questão de fazer uma despedida especial. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ele o seu amor! Acompanhado dos pais e dos irmãos, Herbert recebeu alta e agora vai para um novo quarto, sem grade e livre das drogas. Após nove meses, uma vida nova começa para ele e para toda a família. Graças a Deus vou sair daqui limpo, né? Continuar limpo lá fora. E o que você fala para aqueles que ainda estão lutando para se livrar da dependência das drogas? Ah, eu falo para eles pegar firme aí no tratamento, vai dar tudo certo para eles, que nem deu para mim. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí